Arthur Automóveis, o seu seminovo prêmio que você procura, você vai encontrar aqui. E agora exclusividade para clientes Rede TV Shop e transferência grátis. Hoje, Arthur, nós vamos apresentar várias oportunidades. Isso aí, vamos começar por esse ponto Dual Logic 2011 com ABS e Airbags, carro completo por R$ 34 mil. Jetta? Jetta Variante 2008, muito novo esse carro, impecável por R$ 43 mil. Próximo, um Corolla. Corolla XLI automático 2009, por apenas R$ 42 mil, carro. Um carro lindo e confortável, tem Pajero. Pajero TR4 2005, automática com bancos de couro, por apenas R$ 29 mil. CR-V? Uma CR-V 2008, automática, lindo carro, completo, por R$ 52 mil apenas. Está muito linda mesmo, e tem um ix35? 2011, completo também com bancos de couro, elétrico, ar digital, por apenas R$ 79 mil. E esta Pajero? Uma Pajero Sport 2007, automática, gasolina. Carro super conservado, por apenas R$ 44 mil. E esta lindíssima BMW, impecável? É uma BMW 2010, top de linha, com teto solar, por apenas R$ 85 mil. Estamos? Na Avenida Afonso José Hielo, 206. Telefone? 3227-7600. Garantir qualidade absoluta, Artur Automóveis.